Estava tan triste manhã O teu sorrir era o sol que estava a abrir Eu senti bater bem forte o coração Com o teu rosto lisonho Nós abarcamos do sonho Nessa barco distante Só pra nós E tão como dois presbízes Olhamos o mar felizes Veio a noite, meu amor E salva o sol Deitados no barco Tu e eu e o mar Rodas e maré Lá vem o começo Para nos beijar Deitados no barco Tu e eu e o mar Rodas e maré Lá vem o começo Para nos beijar A lua já foi embora A partir dessa hora Era amanhã Que voltava Outra vez O vento que eu traiçoeiro Vai dizer ao mundo inteiro Que mais logo Nós chegamos Da vez Mas não vamos implorar Para o vento se calar Não importa O que o mundo vai dizer Nós guardamos o segredo Por isso Por isso Não temos medo Só queremos Ser felizes E viver Deitados no barco Tu e eu e o mar Rodas e maré A partir do começo Para nos beijar Deitados no barco Tu e eu e o mar Rodas e maré A partir do começo Para nos beijar Deitados no barco Tu e eu e o mar Rodas e maré A partir do começo Para nos beijar Deitados no barco Tu e eu e o mar Rodas e maré A partir do começo Para nos beijar Deitados no barco Tu e eu e o mar A partir do começo A partir do começo A partir do começo A partir do começo